Do pacote de obras da Copa do Mundo, duas já foram entregues à população, mas apesar da entrega ter sido feita recentemente, a rodovia Mário Andreasa e a trincheira Sirico Cândia já precisam passar por uma série de reparos. Ambas apresentam diversos problemas que colocam em risco a vida da população. Se não está fácil para os motoristas que trafegam pela rodovia Mário Andreasa, imagina para os pedestres. Dona Maria mora no bairro Santo Isabel, ali pertinho, e sempre que passa por ali, arrisca a vida para conseguir atravessar a avenida. Bem difícil, porque não tem faixa, deveria ter, né? Aí você fica aqui, tem vezes, eu não passo, mas minha filha passa. Tem 10 minutos esperando para ver se consegue atravessar, e é muito perigoso, né? De fato, falta sinalização para os motoristas identificarem onde estão as poucas faixas de pedestres. Não tem proteção para o usuário pedestre, principalmente não tem proteção. O poder público não faz nada, vidas estão se perdendo aí, muitos acidentes, muita... é grave, a situação é grave. Ainda mais por causa da faixa aí, né? Não tem um quebra-mola, não tem nada. De repente o motorista, ele reduz a velocidade e o outro que vem atrás não dá tempo de parar, né? E assim como Dona Maria, o Edmilson é usuário do transporte coletivo. Sai de Várzea Grande e precisa encarar o ponto de ônibus da Marendreasa todos os dias. Ou melhor, encarar este projeto de ponto de ônibus. Tá precário, né? Não tem uma cobertura, não tem uma proteção, não tem nada. Não é para o pedreço, é para o usuário do ônibus, né? É meio que um descaso, né? Os pontos não são adequados ao usuário. Além disso, os postes estão colocados ao longo da avenida, mas não tem iluminação. Se a noite, pior. Porque a noite o trânsito é pior, né? Então não tem jeito. E a escuridão? Ah, eu não sei, porque eu nunca passei a noite. Quando a minha filha fala que é bem escuro aqui. Se você vai ali, tem uma faixa de pedestre ali à noite, o pessoal atravessa ali, o pessoal atravessa naquela faixa de pedestre ali e não tem iluminação. E colada na rodovia, a trincheira Siria Cucândia também já apresenta diversos problemas na execução do projeto. Começando pelas infiltrações e rachaduras que marcam o paredão da trincheira. E mais perigoso ainda é a curva, que não é perfeita. Um veículo pequeno não pode disputar a pista com um ônibus ou caminhão, por exemplo, no momento de fazer a curva. Ali só passa um de cada vez. A trincheira Siria Cucândia foi entregue no final de 2013, mesmo não estando 100% concluída a época. A obra custou 7 milhões e 900 mil reais e é a menor em extensão do pacote de mobilidade urbana da Copa do Mundo. Tem 459 metros de comprimento e formato de alça. A Secretaria de Estado das Cidades se manifestou através de nota por telefone, afirmando que hoje a trincheira está pronta. E que há dois anos entregou a população para desobstrução do tráfego na região. Também afirmou que o governo do Estado não vai receber a obra oficialmente, enquanto todos os problemas identificados sejam resolvidos. A nota da CECID diz ainda que a retomada para as adequações da trincheira deve acontecer em torno de 40 dias e que serão feitas instalações de sinalização mais intensas, correção nos vazamentos e outros ajustes. As correções fazem parte dos termos de ajustamento de gestão assinados entre o governo do Estado e o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Já a rodovia Mar André Asa, que liga a Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, até o Trevo do Lagarto, em Vazia Grande, compreende em 9,4 quilômetros e o custo total foi de R$ 26.244.000. Foi entregue oficialmente pelo governo do Estado, quatro meses atrás, depois da duplicação da avenida. A respeito da rodovia Mar André Asa, a Secretaria de Estado de Cidades, a CECID, informa. O contrato firmado na gestão anterior estava previsto apenas a duplicação da via, que, como vimos aí na reportagem, foi entregue em outubro do ano passado. Quanto à iluminação e aos pontos de ônibus, ficariam a cargo do município de Vazia Grande providenciá-los. A Secretaria também informa. O Estado está buscando investimentos no valor estimado de R$ 20 milhões para a iluminação, ciclovia e acessibilidade. A TV Record entrou em contato com a Prefeitura de Vazia Grande. A assessoria de imprensa do município informa, informou, aliás, por meio de telefone, que o Estado precisa finalizar a obra para que a Prefeitura se responsabilize pela manutenção da via. Em relação aos pontos de ônibus, a Prefeitura de Vazia Grande já assinou uma ordem de serviço para a instalação de 90 abrigos em toda a cidade, inclusive na rodovia Mário Andreasa.